A Ê, você. Vem aqui, se aproxima. Como vai, meu rei? O que posso fazer por você? Minha carteira. Do que está falando? Não seja estúpido. Tenho certeza que você esteve na minha casa e roubou a minha carteira. Você está ficando maluco? Olha só, se não vai pagar, não perturba, tá, queridinho? Não me faça perder tempo, idiota. Aí, aí, você. Sai, é pra mim? Quem é que? Ei! Quinhentos por hora. Se trouxer alguma coisa pra gente se alegrar, eu faço por duzentos. Aí, olha pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Ei. Maria? Ei. Olha pra mim. Qual o seu nome? Ei, por favor. Faz uma semana que eu não tenho nenhum cliente. Preciso de dinheiro. Você vai gostar. Meu Deus. Onde você mora? Em qualquer lugar. Pago o hotel e eu fico lá. Se não, em qualquer lugar. Maria. Maria, para com isso. Você não sabe quem eu sou? Ei. Olha pra mim, bonita. É um cliente? Entra no carro, por favor. Vai. Entra. Vamos pra minha casa. Ah, não. Se for me levar pra sua casa, são mil por toda a noite. E mais quinhentos? Se quiser que eu faça a limpeza, eu faço. Lavar. Passar. Entra, por favor, Maria. Vai. Vamos sair daqui, por favor. Vamos. Já estamos na minha casa. Entra. Entra. Você está muito cansada, não é? Estou cansada. Você quer deitar? Tá. Feche os olhos. Descansa. Ai, Maria. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL